Oi gente, nesse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês como baixar o aplicativo FGTS no seu iPhone Vocês vão entrar na App Store aqui, que ele é a loja de baixar aplicativos oficial do iPhone, galera Entrou na App Store, vocês vão estar escrevendo FGTS Buscou aqui pro FGTS? É esse aplicativo que vocês vão estar baixando, galera Como vocês fazem pra baixar? Tá vendo que o meu tá aparecendo essa nuvenzinha que você tinha pra baixo, galera? O que significa ela? Significa que eu tinha esse aplicativo instalado e eu posso estar baixando ele novamente, clicando nessa nuvenzinha Caso você nunca tenha baixado ele no seu iPhone, ele vai estar escrito desse jeito assim, ó, Obter Aí, galera, se tiver escrito Obter desse jeito, se você nunca tiver baixado É só você clicar em cima de Obter, que ele vai pedir pra você confirmar com a sua senha Ou com a sua digital, ou com o seu Face ID, dependendo do seu motor do seu iPhone Vai pedir um desses três Depois que você está fazendo um desses três que eu te falei aqui Ele já vai começar a baixar e instalar Vai aparecer aqui na tela inicial, junto com seus outros aplicativos, galera E é só isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vocês têm entendido a minha explicação aí Deixa o like aí, se inscreva no canal Lóg tendencies, tá ligada... Obrigado.